Vem se envolver com a tropa aí, ó Se envolve com os caras aí, ó DJ Artuzin, DJ LV da MDP Encha a casa de buceta e chama o Artuzin putão Encha a casa de buceta e chama o LV putão Esses caras é bão, com a Michérec e enxeracão Esses caras é bão, esses caras é bão, pô Fala mal de ninguém Esses caras é bão, com a Michérec e enxeracão Esses caras é bão, buceta, eles tem várias opções Encha a casa de buceta e chama o Artuzin putão Encha a casa de buceta e chama o LV putão Esses caras é bão, com a Michérec e enxeracão Esses caras é bão, buceta, eles tem várias opções Acordicionado no 12, o Artuzin me fodendo, bolado Me dando um tapa na minha bunda e formando um baseado Mete, mete com vontade, soca, soca com vontade Com o Artuzin é putaria de verdade Mete, mete com vontade Bota, vai, bota, vai, bota, bota, bota na minha jota Esses caras aí são aqueles que dominam a parte das piscinas As Bebely Hills Bota, bota na minha jota Esses cantinhos ali, né, pelas coisinhas bacanas Coisinhas leves, mano Mas tá por perto, tá parado não, tá? Tá por perto, tá? Tá por perto, tá? Olha só